Olá amigos, esse é o vídeo número 11 da série O Oculto e nele eu vou falar sobre o culto. Então existe uma grande diferença aí entre o culto e culto. Cultismo é uma reunião, digamos assim, de pessoas com as mesmas dogmas, com as mesmas visões, com as mesmas opiniões sobre religião e espiritualidade. Você tem um exemplo de culto, são as igrejas, sejam elas o islã, seja ela o catolicismo, o judaísmo, o evangelismo, qualquer uma delas. Você também tem grupos que seriam mais grupos filosóficos a princípio, como a maçonaria, os rosa cruz, que também tem sua parte religiosa, mais em níveis acima, graus acima. E minha opinião sobre todos os cultos é de que você não precisa de nenhum deles, eu não faço parte de nenhum culto. Você não precisa de outra pessoa lhe dizendo que o reino espiritual existe. Você não precisa de outra pessoa dizendo que Deus existe. Você não precisa que alguém venha e lhe dê a bênção para conversar com Deus. Você não precisa de alguém que venha e lhe dê permissão para estudar livros espirituais. Quando você se submete, e é por isso que eu jamais faria parte de algum culto, nele sempre existem hierarquias. Por exemplo, se eu fizesse parte da maçonaria, eu estaria subjeto a grupos maiores, a pessoas que eu provavelmente não respeito, a pessoas provavelmente menos inteligentes e menos sábios do que eu, mas por fazer parte ali daquele culto, fazer parte de um grau maior, eles recebem mais atenção, recebem mais respeito, e eles são os caras mais iluminados. A minha opinião é de que não, cara. Você não é necessariamente melhor que alguém só porque uma pessoa te deu uma faixa preta por causa disso. Na prática, na hora da luta do vamos ver, as coisas são bem diferentes. Então eu jamais me submeteria a algum culto. Você não precisa de ninguém, cara, lhe dizendo qual é a situação do mundo. Então também jamais se ofenda com minhas opiniões aqui no YouTube. São só vídeos que eu faço dando minha opinião, não faço parte de culto algum, não faço parte de organização nenhuma. Essas são as maneiras como eu vejo o mundo, as minhas experiências que eu coloco aqui nessa série. Siga um caminho próprio do autoconhecimento, da autorealização. Você não precisa de ninguém pra isso, cara. De ninguém. Desde que você confie em si próprio, confie no que você acredita, e você não precisa fazer parte de culto algum, que grande parte dele só serve pra roubar o seu dinheiro, e não te avançam espiritualmente de modo algum. Claro que eu também não tenho nada contra se você faz parte de algum culto. Cada pessoa tem o seu próprio caminho, e muitas vezes esse caminho você está acompanhado de outras pessoas. Essa é só a minha opinião. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.